Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui e hoje eu vou contar pra vocês, né, como foi minha experiência de jantar, de Natal, na ala, de integração também, né? Lembrando pra vocês que o jantar foi dia 21 de dezembro, dia 21 de dezembro, e nós já estamos no dia 4 de janeiro. Faz um tempinho, né? Eu sei que faz um tempinho que aconteceu esse vídeo, mas eu estou podendo editar ele só agora. E espero que vocês aproveitem o vídeo, porque teve coisas muito legais que aconteceram, principalmente entre os jovens, e eu vou mostrar no vídeo de hoje. Então já deixem a curtida de vocês, comentem aqui embaixo, inscreve-se no canal e vamos pro vídeo. Então eu vou contar pra vocês como que foi esse jantar, minha experiência de Natal, né? E em vez de começar em si no jantar, essa história começa um pouquinho antes, um dia anterior, no dia 20 de dezembro, que foi numa segunda-feira, que foi o esforço por parte dos jovens em si em decorar a capela. Então os jovens ficaram responsáveis em fazer a decoração da ala, então eu vou mostrar pra vocês como é que foi mais ou menos essa nossa decoração. A famosa história do Eric, no molde de Natal, eu vou mostrar pra vocês como é que foi mais ou menos essa decoração. Estava certo, mas no ao contrário, fica totalmente ao contrário, o Eric. Agora o Eric vai sair certo. É uma estrela branca. Ela tá com duas estrelas, ela vai ao lado da outra, assim, ó. Porque daí vai ter estrela branca. E ali não vai ter nada, igual a estrela ali. Parabéns. Então no dia do jantar em si Que já foi na terça-feira Como minha mãe é a presidente da sociedade Ela teve que chegar um pouco mais cedo Para arrumar algumas coisas Como de costume Fazer os preparativos, arrumar a mesa Com as comidas Para que os membros pudessem chegar e aproveitar o jantar Então como eu sempre chego mais cedo Nas atividades E naquele momento também já havia chegado Algumas famílias, alguns membros Principalmente a família do bispo E eles trouxeram um Como é que eu posso falar? Um trem-nó Acho que é um trem-nó que eu posso falar Um trem-nó de madeira para fazer parte da decoração E ficou ao lado da árvore de Natal Então a gente aproveitou para tirar algumas fotos Com aquilo, né? Porque depois, no jantar As crianças fizeram a festa com aquilo E sim, não teve tempo Para tirar foto mesmo Então quem quiser tirar foto Teria que ser no começo Então eu tirei essas fotos aí Com a minha mãe E gravei também, né? As outras pessoas tirando fotos E foi mais ou menos assim No começo do jantar Depois, mais tarde, obviamente Já foi começando os preparativos O bispo foi colocando a música de Natal Para ficar, né? De fundo da atividade Assim, vou assim dizer Do tempo de integração E eu quero falar para vocês agora Explicar mais ou menos Como que foi a separação E a divisão Nas tarefas e a fazeres De cada membro ali da ala Como que foi feito Como que foi organizado Todo esse jantar E eu gostaria de compartilhar justamente Porque Vai que isso também é feito na sua ala Eu gostaria de saber muito Vocês podem comentar aqui embaixo Você que é de outra estaca Se isso acontece na aula de vocês também Ou se não Que possa servir de algum exemplo futuro, né? E eu realmente gostei Da maneira como foi dividida Porque Cada Cada pessoinha mesmo Contribuiu para aquilo que fosse feito Então foi da seguinte maneira O bispado Que tem o bispo e os seus conselheiros Eles ficaram responsáveis em Comprar as carnes E os refrigerantes Quem preparou as carnes E distribuiu os refrigerantes Foi a organização do quórum Que é a organização dos homens adultos E esse quórum Também ficou responsável Em comprar as frutas E preparar as frutas Para o jantar Então Bispado Comprar Quórum Realizar e distribuir Esses afazeres A organização da sociedade de socorro Que é a organização das mulheres adultas Ficou responsável Em levar os pratos prontos Que é arroz É salpicão É os pratos prontos Que a gente ia comer no jantar A organização das moças Ficou responsável pela decoração Mas no final acabou que foi sendo A organização das moças Junto com um pouco dos rapazes E um pouquinho da primária Como vocês viram no vídeo aí Mas não importa Porque a ajuda foi de grande valia E a gente conseguiu fazer um ótimo trabalho Na decoração Mas em si O afazer Assim De fazer a decoração Ficou responsável pelas moças Portanto Que quem liderou Essa Atividade não Mas esse momento de decorar Foi uma Conselheira Da liderança Adulta Das moças Então Foi a organização das moças A organização dos rapazes Ficou responsável Por Fazer a limpeza Depois da capela Né Isso é uma coisa que Querendo ou não Foi todo mundo que fez Né Foi algo que todos Pegaram a vassoura O rodo E começou a limpar O salão sacramental Porque a gente precisa Deixar arrumado Né Não vai deixar x de comida Mas em si Foi especificamente Para os rapazes Ou seja Os rapazes Não poderiam De maneira alguma Estar fora Desse Desse serviço De estar limpando a capela E a organização da primária Que foi a minha favorita Assim A minha tarefa Que eu mais gostei Assim De De poder incluir Sabe Porque geralmente Nas atividades Assim Das aulas Né Das estacas É uma coisa Que eu vi bastante Até mesmo Pelas viagens Que eu fiz Em outras cidades A primária Como é a organização Das crianças Né Das crianças Do berçário Até 11 anos Elas não são muito Incluídas Né Porque São crianças Às vezes A gente pensa Né Elas não tem muito O que contribuir Né Elas estão aprendendo Estão crescendo E o que elas vão servir Bom A tarefa delas Foram justamente De fazer os cartões De natais Né E eu achei A coisa mais linda Elas A organização De que são tal A liderança Da primária Como sendo criança Ou sendo adulto Ou sendo jovem E lembrando né Que os jovens São de 12 a 17 anos 18 anos Pra cima Já são organizações Dos adultos Então Todos Todos Podem contribuir E isso é algo Mágico Mágico mesmo Principalmente Nessa época de natal É algo É algo É algo que Eu realmente Me maravilho E me sinto muito grata Por fazer parte De poder ter ajudado De ter a experiência E privilégio De fazer parte Da igreja do salvador E eu acredito Que é realmente Isso que ele incentiva Né A participação De todos E a pequena contribuição Para que um todo Seja feito E foi realmente Muito espiritual O jantar de natal O que ajudou Contribuir Nesse jantar de natal Também né Não só é toda essa organização Mas foi os hinos Os hinos cantados E essa parte É a mais legal Porque esses hinos Ficaram responsáveis Por todos os jovens Que é a ORM Que é a Organização De Rapazes e Moças E foi muito engraçado No começo Porque no começo Assim Eu não tava conseguindo Ver os jovens Que estavam presentes Eu vi tantas famílias Que eu pensei Nossa cadê os jovens E agora Como que nós vamos cantar Eu acho que vai ser Só eu e mais uma moça E o que que vai acontecer No final deu tudo certo Apareceu jovens E ainda jovens De outras alas Que na verdade Faziam parte da família Do presidente de estaca Que tava presente Na nossa ala Porque era uma integração Mais assim Pra nossa ala Não teve tantas pessoas Convidadas de outras alas Né E convidados especiais Foi restrito mais aos membros Pra gente se integrar E fazer o nosso jantar Então assim De exceção mesmo Foi a família Do presidente da estaca Que precisa presidir a reunião Então a família Eu falo jovens A família dele Contribuiu bastante Pra esse hino Hino especial Dos jovens E ficou excelente Excelente, excelente Não tem outras palavras Pra poder Descrever Eu vou colocar aqui Um pouco pra vocês Como que foi A gente Primeiro A gente ia ensaiar Claro Porém Como que A gente decidiu A gente decidiu Ensaiar No púlpito Mas teve um porém Porque o púlpito Ele Pelo fato de estar Né Atrás das cortinas Onde o pessoal Tava no salão Sancter Metal Ali a gente Não tava conseguindo Escutar a música Devido ao barulho Das pessoas conversando E mesmo se a gente Começasse a cantar As pessoas iam nos escutar E não seria O momento de apresentar Então foi muito engraçado Porque a gente ficou Naquele tempo ali E a gente ficou Meio bagunçado E depois a gente decidiu Que a gente ia pra sala Da sociedade de socorro Pra ensaiar E deu tudo certo Então tá aí Uns pedacinhos Dessas partes Que foi muito legal Essa interação Com os jovens E os hinos também Ficaram excelentes A nossa apresentação Deu tudo certo no final Eu vi salto A pessoa não ergue Ele não quer mandar Porque ele vai testar Esnovo Tá igual Olha lá Olha lá Olha aqui Pouso Você vai tocar? Não tem jeito Prociso Não A gente tá precisando Mas O mundo feliz Nasceu Jesus Nasceu Trazer Leva-nos Hoje é nascido O Senhor dos Anjos Ó Vim de Adoremos Bom, o propósito do jantar em si Foi da integração E de mensagens que relembram O propósito do Natal Que é o nascimento do Salvador Jesus Cristo E como a gente tá na igreja dele Nada mais justo Do que fazer esse momento, né Então esse momento Que a gente tava cantando Foi intercalado Com mensagens A respeito De Jesus Cristo E do Natal Ó Tem essas partes Que o bispo Ele tava intercalando Com os hinos especiais Que eram as mensagens De Natal E estava falando Pra todas as famílias Que estavam ali presentes Excelente Na realidade Não foi um nascimento comum Foi um nascimento De alguém que viria Pra nos salvar É uma época do Natal Em meu coração E sei que muitos de vocês também Considerando tudo Que vivenciamos Nos últimos anos Gostaria de compartilhar Uma mensagem De como podemos ajudar A transformar A vida das pessoas Nessa época especial do ano Ao assistirem ao vídeo Convido-os a poderar Todas as maneiras Pelas quais Você e pessoalmente Podem ajudar as pessoas A vivenciar A luz de Jesus Cristo Nesse Natal Então após esse momento Que é o momento espiritual Que a gente chama Momento de recordar Da razão do Natal A gente encerrou Em uma oração Que o presidente A gente nos ofereceu Naquele dia E depois nós fomos comer Cada um trouxe Seu prato de casa Talheres E a família E foi assim Que a gente Meio que aprendeu E arrumou Gente de não Não alastrar tanto A questão da Covid-19 Mas aqui Estamos aqui Aproveitando o Natal Comidas maravilhosas Que cada um dos irmãos Aqui fizeram Os homens fizeram As carnes As irmãs fizeram Frutas E essas coisas Aqui Tem água Depois Bom O jantar Foi basicamente isso A gente comeu A gente riu Conversou com os irmãos Que estavam lá Se integrou Que era o objetivo Da atividade Teve um momento De bastante vigor espiritual Onde a gente aprendeu Bastante E sentiu o espírito Mesmo Até o presidente Moraes Que é o conselheiro Destaca Ele tinha me Me testificado isso Ele estava comentando Que ele gostou bastante Da apresentação Dos jovens Porque mesmo que a gente Não cante profissionalmente O nosso esforço Em querer cantar Faz com que aquela Apresentação Se torne bonita Então foi isso Basicamente O jantar Minha experiência Nesse dia Natalino Mesmo tendo sido Alguns dias Antes do Natal E espero que vocês Também tenham gostado Tenham sentido o espírito Assim como eu senti Contando aqui a história Com vocês Comentem aqui embaixo O que vocês acharam E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma